Olha só, o Ramon tem um ponto importante. O que eu falei, o Fermento acabou de dizer, ele gosta dessa música bizarra que quase ninguém gosta. E ao mesmo tempo ele gosta de surf music, tu gosta, tipo... A única coisa que eu não gosto, eu amo música clássica, eu ouço muito música clássica. Tu é eclético, o bi é eclético, eu sou eclético. Eu vou no show de vocês que tocam rock, eu curto pra caralho, eu sou DJ de funk, eu gosto de rap, eu gosto de jazz, eu gosto de blues. Tu falou que é eclético. Mano, todo mundo é eclético. Vamos cada um escolher um gênero pra dar um tipo. Eu acho que a parada do eclético é... As pessoas estão confundindo ser eclético com não ser intolerante musical, tá ligado? Tem um ponto de direção. Caralho, meu papo. Primeira coisa inteligente que falaram. Fizolófico. O eclético, tipo, raiz, deveria ser o cara que, tipo, aprecia pra caralho todos os estilos. Mas ninguém faz isso, tu tem um ponto, velho? A única pessoa deve ser, sei lá, 1% da população que é eclético de verdade. Não, ninguém aprecia tudo. Agora todo mundo fala, eu sou eclético. Mano, todo mundo é eclético, tá ligado? Mas eu gostei do que o Fermento falou. Vamos cada um escolher um gênero pra não existir. Isso. Cada um fala um gênero que, assim, ó... Esse gênero... Eu começo. Rock, Beto, Beto. Rock clássico. Eu queria que não existisse. Não existisse. Só pra ele se fuder. Só pra ele se fuder. Eu queria que não existisse pagode. Caralho! Que? Caralho. Vai tomar no cu, irmão. Filha da puta, irmão. É sério. Eu odeio pagode, mano. Caralho, que é ruim. Eu odeio, pô. Eu vou num pagode que é só pagode. Menos é mais, pô. E eu não sei uma música e eu passo raiva porque eu odeio. O que mais quero é te dar um beijo. Odeio. Não sei letra e eu odeio já. É mesmo? Já me deu um suador. Ele é eclético. Ele gosta de rock. Eu gosto de muita coisa. Rock absurdo. Eu ouço surf music e rock dos caras vomitando no microfone. Caralho, velho. Tá, Ramon, qual é? Eu tô pensando ainda. Mas eu acho que vou ficar nesse rock nojento de... É, eu vou escolher esse rock. Heavy metal. Heavy metal, velho. Cara, eu ia falar essa porra, velho. Eu acho que eu não... Os heavy metal pesados ainda. Não, não pode repetir. Os heavy metal, não pode repetir. É, não. Pensei em outra, pensei em outra. Vai falando de vocês aí. Vai tudo porque eu ia falar mesmo. É, o que eu vou escolher o funk. O que eu vou escolher o funk. Não, pô, não é funk. É... Tecnobrega. Ah, mentira. Mentira, o Maurício. O Maurício é o maior funk. O Breg do Brasão. É, o Banda Déjà Vu. O negócio de Banda Déjà Vu. Não. Nunca ouviu falar. Como é que é o nome da banda? Que eu sou, se não sou o cinema. Eu sou fã, eu sou fã. Vai viver o novo amor. Banda Déjà Vu. Jay, Juninho, Portugal. Vapo, vapo. Pois aí. Agora sim, se pudesse existir só um som. Era... Não, não, calma. Ela é tão forte. Tá, pula, 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 pula. Pula de vocês aí. Calma, tem que pensar. É, que eles são muito lento. É, que foda. Eu ia falar berraceira nojenta, velho. É, eu também falo berraceira nojenta. Não, pode ser um repetitivo também. Não tem problema de repetir, velho. Não, a gente consegue pensar, pula. Vai falando dos estilos musicals aí. Tem umas músicas que são nojentas também, que é tipo... Tem umas músicas experimental que os caras falem, que é tipo... O cara pega uma garrafa gelada e bate na guitarra assim. Não pode ser considerado um... Instrumental, velho. Tá no Spotify, eu não gosto de instrumental, velho. Eu vou excluir o Gilberto Gil... Nossa. Essa porra aí. Tem usada, hein? Não gosto. MPB. MPB, é aí. MPB, não gosto. Antigo ainda. Chico Buarque. Tá jogando. Não, porra. Não, o Gilberto. Não, ele tá falando de Gilberto Gil, velho. Gilberto Gil. Não, ele falou MPB depois. Ele tá mandando Bob Marley se fudeu. Eu falei MPB. Bob Marley é MPB? É porque o Gilberto Gil me diz uma música... Caralho, boa, Gabriel. Muito boa. Me diz uma música do Gilberto Gil que não é uma versão do Bob Marley em português. Uma. Tem essa pira, pô. Todas as músicas do Gilberto Gil foram músicas do Bob Marley. Uma. Então ele é o latino das antigas. Gilberto Gil. É, você é latino é fera. Eu não consigo te dizer porque eu não conheço as músicas do Gilberto Gil, pô. Ah, para. Eu também não, mas não. Não chore mais. Tu pegou a símbolo da cópia. A única, porra. Eu tenho mais umas quatro que eu sou. Não, pô. Tenta aí, eu não vou excluir nada. Eu não exclui nada. Não vou curar do Google. Desexclui o Gilberto Gil porque eu gosto de Bob Marley. É, então. Boa. Boa, boa escolha. Mas a que tu veio é boa. Só deixar um gênero. Puf. Não, mas deixa ele matar um automotivo. É, vai, mata, mata o funk. Automotivo. Não, que vocês querem que eu fale que é o funk, né, velho? Para dar ruim. Porque eu já falei tecno no bregu e eu tenho que falar funk. Não, não, eu já falei. Ah, eu falei no bregu. Não falou. Tá, eu também não falo também. Tu tem que escolher o... É que para mim é a berraceira, tá ligado? É, os caras muito louco tomando sangue. Ó, Gilberto, vai tu, cara, seu arrombado. Porra, velho. Ou então, beleza, é música instrumental, velho. Não gosto, velho. Tem que ter letra, tem que ter melodia. Toda música instrumental, tipo, toda. Tem que ter melodia, velho. Tem que ter melodia. Mas tem a melodia na guitarra. É, tem melodia. Não, não. Não tem. Tem a harmonia, tem a harmonia. Não, tem melodia. Não, não tem. Tem a guitarrinha fazendo a melodia, o piano. Não tem, não tem. Ah, vai tomar no cu, velho. Agora escolhi só uma para existir. É que assim, ó, daí tem que pensar assim, ó. Nós estamos em seis aqui. Um gênero musical que agrade a... Agrade a todos, os seis. Qual que seria? Foi o rockzinho maneiro. O Charlie Brown. Charlie Brown, Charlie Brown. Tá, Charlie Brown. É rock? É rock, rock. Ou tem alguma vertente do rock que se enquadra melhor? Rock nacional, rock nacional, rock nacional. É rock, é rock nacional. É rock. É rock do Brasil. O Charlie Brown puxa para o Scar ou não? Algumas músicas não começam a carregar para caralho. Não, o Scar é tipo... O Reggae, ele faz... Ah, tá, 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 tá. O Scar faz... Ele faz o contratempo, né? Tá, 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 tá. Dobrado, dobrado. Ele pega o Reggae e acelera, tá ligado? O Reggae surgiu no Scar. Ô, vocês curte um... Rap, rock. Rap, desacelera. É, Ranger Games Machina. Massa. O que é o Rock? Isso é... Rap, rock. Rap, rock. É bem puxado. É, sei lá, Stone Sour. É o gênero do rock prefiro do que eu gosto. É o curto pra caralho, velho. Gosto de Newmettos, Linkin Park, Lip Biscuit. Eu conheci Stone Sour no Rock in Rio. Eu fui ver Red Hot. Os caras tocaram. Que daí era o vocalista do Gip Nutt. Pô, Red Hot todo mundo curte também, velho. É verdade. Red Hot se colocaram como rap, rock? Acho que não. No começo, sim, porque vocês estão ligados na história, o bicho não sabia cantar direito, pô. Ele só mandava o rap e depois ele começou a fazer aula vocal. É que nem o Gilu hoje. É, tipo, eu, amor. Eu ia falar o pepô. Pô, Filiu, é puta. Eu acho que eles chamavam de funk rock. Eu acho, é. Porque era o funk e o funk hoje de novo. É porque, cara, o baixista do Red Hot, o Fli, cara, o bicho, tipo, pô, bicho, é um cara que não... Diferenciado. Tocar por tocar, tem vários caras que conseguem tocar. Tipo, você? Não. Não. Não eu. Não eu. O B não bota do lado do Flipple. Não. Bota sim. B, Fli, ó. Fli aqui, ó. Ninguém bota do lado. É que na nossa música ninguém bota do lado, porque eu acho que eu faço o que tem que fazer. Mas em questão de um bicho pegar uma parada e fazer uma parada diferente, tem muita gente que toca 50 vezes mais do que ele. Só que o bicho é criativo, o bicho faz a linha e ele tem a atitude. E ele tem a pegada aqui de presença de palco, velho. E ele tem uma pegada punk rock. E ele é do punk rock. Deixa o like. E ele tem também. É muito bom. Obrigado.